Você sabe quais que são as diferenças entre a SpaceX, a formação lá na SpaceX e a formação na MAN? Nesse vídeo eu vou falar pra você, vou te explicar um pouco também sobre como que funcionam as formações nessas duas instituições de nível superior do Exército Brasileiro. Então se você tem interesse sobre esse tema aqui, já fica ligado, já destrói o like, se inscreve no canal porque vem mais um vídeo bizurado pra você. Então você já se inscreveu no canal, você já tá ligado que aqui tem muito conteúdo bizurado pra você que quer se tornar um oficial de carreira do Exército Brasileiro. Você já sabe que o caminho é o concurso da SpaceX. Aliás, no primeiro link aqui na descrição você vai poder ingressar no nosso grupo e aí você vai poder ficar por dentro de todas as informações sobre o concurso da SpaceX, sobre outros concursos militares também. Primeiro link aqui na descrição, ingressa agora no nosso grupo. E agora vamos falar sobre SpaceX e a MAN, Escola Preparatória de Cadetes do Exército e Academia Militar das Agulhas Negras. Se você já sabe como que funciona a formação, se você já tá ligado aí como que é, você sabe que a formação do oficial dura cinco anos, a formação do oficial combatente de carreira. Cinco anos, sendo que o primeiro ano é na SpaceX e os outros quatro anos é na Academia Militar das Agulhas Negras. A SpaceX fica localizada em Campinas, tá? No interior de São Paulo. E a MAN fica localizada no interior do estado do Rio de Janeiro, em Resende. Então, você não tem como entrar na MAN direto. Não existe mais concurso como tinha antigamente pra você ingressar direto na MAN. A única forma de ingressar na MAN é ingressando primeiro na SpaceX e fazendo lá o primeiro ano da formação. Como eu falei, a formação são cinco anos, são cinco anos de nível superior. Então, antigamente a SpaceX, ela não era uma instituição de nível superior. Agora ela é, tá? Então ela faz parte da formação de nível superior. Porém, isso não quer dizer que a formação na SpaceX e na MAN sejam iguais. Muito pelo contrário, elas são bem diferentes. E aqui eu vou pontuar três aspectos, né? Três características de que diferenciam bastante essas duas instituições. Então, em primeiro lugar, e talvez a diferença mais brutal, né, que o cadete consegue ver, é que na SpaceX não existem outros cadetes mais antigos. Então, você tá lá na SpaceX e só tem a sua turma, só tem os alunos, né, no caso, da sua turma. Não existem cadetes de outros anos mais antigos que você. E isso é muito bom, isso faz com que o ambiente fique muito mais fácil. Afinal de contas, você tá ali, só tem os seus instrutores, né, não são tantos instrutores assim. Então, você consegue se manter na massa ali, você consegue se manter na moita ali, com muito mais facilidade. A rotina, ela é muito mais tranquila por conta disso. Quando você chega na MAN, meu amigo, aí já é bem diferente, né? Na MAN, você tem os cadetes dos outros anos. Então, quando você chegar no primeiro ano da MAN, que é chamado curso básico, você vai ter cadete do segundo, cadete do terceiro, cadete do quarto ano. E também vai ter os seus instrutores e os instrutores desses cadetes pra olhar pra você, pra fiscalizar a sua vida, pra, de repente, ali, dar um esporro em você quando você estiver fazendo alguma besteira. Então, esse já é um primeiro aspecto que faz com que a vida na SpaceX seja muito mais fácil. Aliás, eu lembro que, quando eu era aluno ainda da SpaceX, né, a gente recebeu lá na SpaceX a equipe de basquete da MAN. Eles foram lá pra SpaceX pra competir com a gente, porque eles estavam treinando pra NAVAMAE. E aí, eu lembro que um dos cadetes lá, né, da equipe, ele era cadete do primeiro ano, ou seja, ele era só um ano mais antigo que eu, na época. E ele falou exatamente isso, né, cara? Ele falou, cara, aproveita a SpaceX, porque a SpaceX é um mel. Quando você chegar na MAN, meu amigo, aí você vai ver que o buraco é muito mais embaixo. E eu lembrei exatamente dessas palavras e, graças a Deus, eu aproveitei muito o meu ano ali na SpaceX. Você também, espero que você, quando você entrar na SpaceX, aproveite, porque os anos na MAN são muito, muito mais difíceis. E além dessa questão dos outros cadetes, né, a segunda diferença que eu quero pontuar pra você diz respeito à rotina. A rotina, né, o dia a dia na MAN é muito mais puxado. Então, os campos são mais difíceis, até porque na SpaceX você tá começando ali a sua formação militar. Então, não faz muito sentido os campos serem difíceis demais, né? Não faz tanto sentido você ter uma cobrança tão exagerada de um aluno que até pouco tempo atrás era um civil. Então, na MAN não, na MAN as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. A rotina, ela vai ficando cada vez mais puxada e, realmente, o buraco é muito mais embaixo. Você vai ter campos mais difíceis, você vai ter dias muito mais longos, né? Você vai ter atividades mais intensas, você vai ter provas mais difíceis, até da parte acadêmica. Então, a rotina, ela se torna muito mais cansativa. Você vai ter mais serviços que você vai poder tirar como um cadete, né? Então, a escala de serviço, ela costuma ser bem mais puxada. O treinamento físico, independente se você é atleta ou se você não é, também é muito mais puxado. Então, a segunda grande diferença que dá a MAN pra SpaceX é a rotina, que é muito, muito, muito mais puxada. E a terceira diferença que você vai notar na MAN é que o cadete, logicamente, vai ter muito mais responsabilidades. Principalmente quando ele já tá ali no seu terceiro, no seu quarto ano de formação. Então, ele já tá prestes a se formar na MAN. Então, ele é colocado em situações onde ele tem que liderar outras pessoas, além da turma dele, inclusive. Ele tem muito mais responsabilidade, além do que um aluno lá da SpaceX tem, né? Que simplesmente, com a vida dele, né? Com o cumprir os horários, com o uniforme dele. Então, na MAN, você já começa a ter uma preparação muito mais direcionada pro que você vai encontrar na tropa. E aí, quando você chega na tropa, você percebe que é ainda mais complexa essa parte, né? Porque você vai ter, além da sua vida, você vai ter a vida dos seus subordinados, você vai ter material, você vai ter armamento, você vai ter um monte de coisas aí sobre a sua responsabilidade. E isso realmente é algo que traz pra gente uma maturidade muito grande, já muito cedo na vida. Eu, por exemplo, me formei na MAN com 24 anos de idade. Tem cara da minha turma que se formou com 22 anos. E aí, o cara chegou na tropa, ele tinha os soldados, os cabos soldados do pelotão dele, tinha sargentos do pelotão dele, que eram subordinados a eles. E esses sargentos eram mais velhos que ele, tinham mais tempo de exército que ele, né? O cara, com 22 anos de idade, já é responsável por armamento, por munição, por vários tipos de função. Na MAN, o cadete já é colocado à prova, né? Ele já é colocado já em situações onde ele vai ter um nível maior de responsabilidade. Não é nada tão profundo, tão complexo quanto é na tropa, né? Na tropa, realmente, é bem mais profundo, mas já tem algumas situações em que o cadete, ele vai, por exemplo, participar da formação do cadete mais moderno, ele vai ser um adjunto no pelotão mais moderno, de cadetes mais modernos. Ele vai tirar um serviço, né? Onde ele vai ter responsabilidades em toda a academia, né? Com cadetes dos outros anos. Ele vai ter mais contato ali, principalmente no terceiro e quarto ano, com oficiais. Então, ele vai tirar serviço com o oficial, com o tenente. Então, ele vai ter também outros tipos de experiências fora da MAN. Então, o cara vai poder fazer um estágio, né? O cara vai poder fazer um curso operacional. O cara vai poder fazer um intercâmbio fora do Brasil, inclusive. Intercâmbios dentro do Brasil também, né? Tem uns estágios que acontecem dentro do Brasil também. Estágio de corpo de tropa. Estágio onde a sua turma, ela vai pra um determinado lugar pra conhecer um batalhão. Então, realmente, já se começa a dar uma pincelada ali naquilo que o cadete vai enfrentar quando ele chegar na tropa, né? Eu acho que isso, inclusive, poderia ser até mais profundo, né? Eu acho que a gente poderia ter até mais tempo na tropa. A gente poderia ter mais estágios durante a formação na MAN. Mas já é algo bem diferente de algo que torna a formação na MAN bem mais complexa e bem diferente da formação na SpaceX. Agora, é importante que você entenda o seguinte, guerreiro. Se outras pessoas já se formaram na SpaceX, na MAN, você também pode se formar. Não fica pensando aí que, ah, a formação é difícil, eu não vou conseguir. Não fique colocando o carro na frente dos bois, né? Como diziam aí as pessoas mais velhas lá na minha cidade. Não faça isso. Não fique ansioso pensando nos desafios que você vai enfrentar lá na frente, tá? Nesse momento, se você está estudando para concurso, você tem que focar no seu concurso, né? Eu estou te falando aqui informações sobre a SpaceX, sobre a MAN, para você já visualizar, para você já entender como que funciona, mas calma. Se eu me informei na MAN, você também pode. Não há nenhum desafio que seja impossível, pode ter certeza. Agora, vai ser difícil? Vai, lógico, porque tudo que vale a pena na vida é difícil. Mas você também pode. Nunca baixe a sua cabeça diante de obstáculos que já foram superados por outras pessoas. Se você me acompanhar aqui há algum tempo, você sabe que eu já citei essa frase várias vezes e é uma frase que eu carrego comigo. Se outras pessoas já fizeram, você também pode fazer. Aliás, se você quer se preparar para a SpaceX ou para outros concursos militares também, como a ESA, como a EA, aqui abaixo, na descrição, você vai poder encontrar um link para conhecer o nosso Carreiras Militares, onde você pode se preparar para vários concursos militares ao mesmo tempo, tá bom? Então, dá uma olhada aqui, um preço extremamente acessível e, com certeza, vai ser uma ótima oportunidade para você começar a sua formação para ser um militar de carreira das Forças Armadas. Então, muito obrigado pela tua atenção. Fica com Deus, um grande abraço. Se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários e até mais. Tchau, tchau.